Pedro, infelizmente nós perdemos aí uma professora aqui também, um acidente de trânsito. Foi mesmo, Ana. A professora Ines Aparecida Paz acabou perdendo a vida no final da tarde de ontem, na cidade de... só me lembreu no Iviema, aonde ela acabou capotando o veículo que estava, na verdade quem estava dirigindo era uma pessoa do sexo masculino que não teve a identificação revelada pela Polícia Militar Rodoviária. Eles estavam vindo da região sul, na cidade de Jateí. O carro acabou capotando num trem conhecido como Sete Placas. A passageira Ines Aparecida Paz, professora de 68 anos aqui de Três Lagoas, acabou morrendo no local. O corpo de bombeiros foi até o local após a PNR ser solicitada por transeúntes. O corpo da professora ficou até a chegada da perícia e o motorista foi resgatado com vida e levado para o Hospital Municipal de Iviema. Após o trabalho de perícia no local, o corpo foi levado para o imó de Iviema, aonde passou por necropsia, e depois liberado para que a família fazesse o traslado, contratasse a funerária pessoal para trazer para Três Lagoas. O acidente que vitimou essa professora chamou a atenção e pegou muito de surpresa que assim que foi noticiado, as redes sociais começaram a se comover pela trágica partida dessa professora que por anos trouxe conhecimento, amizade e afeto para vários alunos aqui em Três Lagoas que guardaram boas recordações dessa professora. A professora é a neta.